O Senhor tem nos dado em nome de Jesus Cristo. Pedimos que os nossos corações se alinhem ao de Cristo agora. A Tua Palavra é o que nós precisamos, Pai. A Tua Palavra é o que nós precisamos diuturnamente. Nós precisamos da Tua Palavra. E parece que a cada dia que passa, Deus, mais pessoas com visões, sonhos, experiências são motivadas ainda mais a mergulharem na Tua Palavra. E que hoje, definitivamente, Deus, ela seja espírito e vida dentro do nosso coração. Não porque ela não é capaz, mas seja eficaz dentro de nós porque nós permitimos que ela opere. Espírito Santo, que o Senhor seja livre no nosso meio. Nós consagramos esse momento a Ti e Te agradecemos no precioso nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Bom, nós não vamos perder muito tempo, sem muitas delongas. Abra em Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. Nós vamos começar aqui, tá? Só lembrando os textos dos homens, nós estamos praticamente finalizando esses textos, tá? Praticamente. Praticamente. Efésios 5, 23. Esse é um texto que nós já lemos várias vezes. Já comentamos bastante sobre ele. A gente vai dar só uma pincelada para nós começarmos aqui, tá? Quem lembra quais foram os versículos que nós conversamos na última ministração? Nós falamos sobre mulher, não foi? Primeira Samuel, vocês lembram? Hoje nós vamos falar sobre os homens, tá? E é bem provável que foquemos somente em nós mesmos aqui, nos meninos. Tudo certo aí, Guga? Tô te esperando. Ó, o texto tá escrito assim, ó. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Cada texto bíblico que nós temos, gente, cada texto bíblico que nós temos, existem princípios escondidos ali dentro. E se nós não tomarmos cuidado com esses princípios, literalmente, com todas as letras, nós não vamos conseguir praticar esses textos. O que eu vejo que é uma dificuldade hoje, geral, da maioria das pessoas? Elas leem a Bíblia, mas o problema não é nem interpretação só. Não é só o entendimento do texto. É a extração prática do conteúdo da Bíblia Sagrada. Ou seja, como aplicar aquele texto. A pessoa lê, ó, o marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja, ele salvou o corpo, é isso aí, eu entendi, eu entendi. Você vê que a pessoa até demonstra um certo entendimento do texto. Mas quando se trata, você pergunta para a pessoa assim, tá, e aí, o que você tem que fazer? Até agradecer aí ao nosso irmão Bruno aí, com todo esse potencial aí dele aí, proporcionou esse momento agradável para nós, com esse arranjo muito bonito, muito belo. Carinha dele. Mas tá lindão, mano, tá muito bonito. Eu tô ministrando aqui do meio da administração, o pai falou, você não vai agradecer ao Bruno? Que legal, né? Então é isso, gente. Então o que que acontece? Eu tenho prestado atenção hoje que as pessoas, elas têm dificuldade de extrair da Bíblia, de forma prática, o que elas têm de fazer. Então quando você pergunta para ela o que que ela entendeu, ela diz, mas quando você pergunta para ela o que que ela tem que fazer, ela trava. Então aprenda uma coisa bem clássica, gente. Todos os textos, eles são divididos. Quer ver? Olha lá. Porque o marido é o cabeça da esposa. Então você tem um cabeça e tem um corpo. Como também, ou seja, de igual forma, Cristo é o cabeça da igreja. Aí sendo ele próprio o salvador do corpo. O que Jesus fez para salvar esse corpo? É tudo que teoricamente nós, maridos, deveríamos fazer para salvar os nossos cônjuges. Aí eu te faço uma pergunta clássica aos homens aqui. Cadê os homens para dizer aquele amém sonoro? Amém! Sem grossa voz, vários. Não queima o filme, não. Vamos lá, um, dois, três. Amém! Meu Deus do céu. Quase que saiu um amém, zingres, né? Coisa linda. Então, o que que acontece assim, ó? Jesus abandonou a igreja quando a igreja pecou? E quando a igreja traiu ele? E quando a igreja murmurou? Então, diante de todas essas circunstâncias, ele também salvou a igreja. Então, falta um pouco o degustar do texto. O meditar na palavra de Deus, que é o que eu já converso com vocês há muitos e muitos anos. Que, para mim, é uma das maiores chaves da Bíblia Sagrada quando se trata de ler a Bíblia. Sabe? Por exemplo, ó. Durante esse último tempo, eu tenho lido a Bíblia muito de forma acadêmica. Hoje existem técnicas para você ler dois livros por semana. Eu não dou conta. Parabéns. Glória a Jesus Cristo por todos que conseguem. Mas eu não dou e te explico por quê. Eu aprendi com o Espírito Santo a ler a Bíblia e meditar. Entendeu? É ruminar aquele texto. É ficar pensando no Espírito Santo. Lendo no Espírito Santo. Meditando com o Espírito Santo. É ali conversando com ele sobre o texto. Gente, espera aí. Não precisava nem na parte de baixo para você entender. Só a parte de cima já resolve. O marido é a cabeça da esposa. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Nossa, ele é a cabeça. Ele protegeu. Ele cuidou. Ele sarou. Ele perdoou. Ele salvou. E por aí. Vai indo. Aí você começa a observar como foi o comportamento do nosso mestre com o corpo. Para nós pensarmos como deveria ser o nosso comportamento com a nossa esposa. Com o nosso cônjuge. É aí que vem o ponto crucial. E falta às vezes para nós maridos. Essa consciência de entender isso. Por isso que hoje existe esse defeito tão gritante na igreja. Por que que as pessoas e muitas das vezes os maridos. Eles não conseguem vivenciar uma vida espiritual profunda. Por quê? Porque para eles Jesus está muito distante deles. Jesus está nos céus e nós estamos na terra. Jesus está absolutamente longe de todos nós. E nós estamos extremamente longe de Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus e nós não somos. Ele é o Filho de Deus e nós não somos. Ele é o ser sublime, incrível e sobrenatural e nós não somos. Só que a grande diferença é que nenhuma dessas palavras que eu disse são verdade. A não ser o sublime e o grandioso. Porque o resto não. Estão comigo ou não? Jesus é Filho de Deus? Nós também. Afinal de contas, se eu não receber essa natureza, eu estou negando a cruz. Eu estou negando o sacrifício vicário no monte de Gógota, no Calvário. Estão comigo ou não? Fica aqui, firmão. Outra coisa. Ele é Deus? Ele também nos fez. Ele é imagem e semelhança? Também somos. Ele operou como Deus na terra? Não como também nós não fazemos. Nós o fazemos como um Gido, assim como Ele. Então, não existe essa separação que as pessoas têm criado entre Ele e nós, que põe Ele num patamar onde nós não possamos vivenciar como Ele. Quem está comigo? Então, pelo amor de Deus, criar essa distância entre nós e Ele é um erro gravíssimo que nós não deveríamos cometer. Estão comigo ou não? Boneca, está bem no cantinho aqui, pode pegar ali para você regular o ar. Eu estou sentindo umas pessoas fazendo assim, vocês estão com frio ou não? Está tranquilo? Então, está. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem? Que nós viéssemos a meditar lá, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Você observa uma coisa aqui, esse texto me conforta, homens. Repara para você ver que é um princípio. Quando um casal está com um problema e ambos estão doentes, é necessário que exista uma terceira pessoa. É necessário. Porém, existe um detalhe bem clássico. Porque o marido é o cabeça da esposa. E é uma indignação que sempre existiu dentro do meu peito. O Espírito Santo me chamou atenção nesse texto e, nossa, trouxe uma alegria para o meu peito que você não acredita. Eu achava que eu estava errado até ler esse texto. E já diga de passagem, 2023, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Repara que, por mais que precisamos de ajuda, em certas circunstâncias, Deus nos deu a bagagem, as ferramentas, as possibilidades para que nós, maridos, sejamos o salvador dos nossos cônjuges. Então, às vezes, falta para nós, maridos, o quê? Coragem, ser forte, determinado, constante, firme naquilo que nós fazemos. Acreditar no potencial que o Senhor Deus plantou dentro de nós e nos fez nascer com. Porque aqui está dizendo, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Não havendo necessidade de um segundo, salvador. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse texto. Outra coisa crucial, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos lá de forma prática. Cabeça, governo, não autoritarismo, mas autoridade. É na cabeça que nós temos o? A palavra. É a cabeça que orienta, literalmente, o que o corpo vai comer, porque é com os olhos que ele escolhe o que come. Então, a proteção, através de um governo, é feita pela cabeça. Analisar, prestar atenção, ter bastante cuidado, também é o cabeça quem faz. Ou seja, é toda uma função que vem de nós. Decisão e por aí vai. Estão comigo ou não? I feel. Gente, eu estou sentindo Jesus aqui com força, vocês não têm noção. É como se ele estivesse sentado aqui me ouvindo falar com ele. O sangue de Jesus, gente. O que nos cabe tanta honra? Olha, até apertou o coração. Estou quietinho, mas está feio o negócio aqui. Ele me fez uma promessa ontem e ele sentiu vontade de cumprir a promessa dele para o resto da vida. Ele falou para mim assim ontem, Wagner, a partir de hoje nenhuma reunião mais você faz, Senhor. E eu não estava lembrando disso aqui, eu só estou lembrando por causa desse negócio apertando meu peito aqui agora. Senhor Jesus. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o Senhor me corrija, Jesus. Espírito Santo está aqui, né? Ou seja, nós maridos precisamos nos posicionar como cabeça. E aqui vem um ponto crucial. Que nós maridos precisamos entender. Eu não estou dizendo para você brigar com sua esposa. Eu não estou pedindo para você discutir com sua esposa. Eu não estou pedindo para você poder silenciar ela. Eu só estou pedindo para você tomar o seu devido lugar. Eu sei que às vezes a mulher, ela quer tanto nos ajudar, que ela tenta tomar o nosso lugar. Com as palavras, com as atitudes, com as imposições. Às vezes até com as indelicadezas. Mas escuta. Você não precisa gritar com a mulher para exercer sua autoridade. Você não precisa brigar com ela para você exercer sua autoridade. Você não precisa mandar ela calar a boca para você exercer sua autoridade. Porque para mim tudo isso aqui que eu disse é autoritarismo. Autoridade é uma coisa muito interessante. Quem tem, tem. Mesmo que ele precise abaixar a cabeça, a autoridade tem que estar dentro do coração dele. E na consciência da mente dele, que é dele. Menina, se vocês gritarem com Jesus, vocês vão mudar a ordem dele? Berrarem. Esquartejarem. O que ele disse vai continuar sendo dito. Não vai mudar. Eu aprendi uma coisa durante todos esses anos, que contra um querer de Deus, não há nada que eu posso fazer. Entenderam? E que a autoridade não é conquistada por imposição. A autoridade é conquistada por um desejo pessoal de Deus. E se Deus achou por bem fazer dos homens a autoridade do lar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quem está comigo? Só que Deus é tão justo que Ele não deu autoridade para o homem e deixou ele absoluto. Porque todo poder absoluto corrompe. Ele falou, filho, ó, é o seguinte. Você é a autoridade do seu lar, tá? Ufa, glória a Deus, Deus, deixa comigo. Só que tem um detalhe. Assim como sua esposa, é seu corpo, você é meu. Mas Deus, então eu não posso mandar. Ele falou, não, Wagner. Não. Não posso mandar. Ele falou, não estou dizendo que você não possa mandar. Eu estou dizendo que você não pode ser irresponsável. E eu não estou sendo sua cabeça só para ser o seu... Eu chamo de seu fiscal. Eu estou sendo sua cabeça para te proteger. Para que você não se perca. Não perca o equilíbrio. E não perca verdadeiramente a linha coerente que você tem que caminhar. Quem me entendeu, gente? Então, é aqui que nós precisamos entender. Ao mesmo tempo que somos cabeça, somos corpos. Justamente. Para que não Ele nos monitore, mas para que Ele nos dê o sistema de proteção. E agora eu vou um pouco mais longe, tá? Quando Jesus terminou de falar comigo assim, Wagner. Assim como você é corpo. Assim como sua esposa é seu corpo. Você é meu corpo. E nisso eu escutei uma voz por detrás de todos nós. O Pai dizendo, Jesus. Assim como você é a cabeça da igreja. Você é meu corpo. E eu sou seu cabeça. Então, estamos dentro de um ciclo de proteção extremamente muito profundo. Que é o que está aqui em Efésios 5,23. Porque o marido é a cabeça da esposa. Como também Cristo é a cabeça da igreja. E a função do Pai é salvar a Cristo. A função de Cristo é salvar o corpo. A função do marido. Desculpa. Cristo salvar o marido. A função do marido é salvar a esposa. Essa escala ela nunca vai se perder. Porque ela é o equilíbrio perfeito. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma atitude, às vezes desconcertada, desequilibrada, emocionalmente abalada do seu cônjuge e marido. Mesmo que ela esteja sobrepojando você. Talvez eu errei uma entonação aqui da palavra. Eu vou te dar um conselho. Ficar em silêncio. Ou às vezes até consentir. Não remove sua autoridade. Porque nada que sua esposa fizer. Ou o que você fizer. Vai remover o projeto e o plano de Deus. Você é autoridade dentro do seu lar. E quem constituiu foi Deus. E ponto final. Porém, a cada vez que você se põe numa posição diferente da que Deus te fez. Automaticamente, você destrói o equilíbrio do seu casamento. Será que vocês conseguem dizer um amém aí? Então, permitir que a mulher exerça autoritarismo sobre você é literalmente destruir o equilíbrio do seu lar. E dizer que Deus é incapaz de produzir um sistema equilibrado. Às vezes, a melhor palavra que você pode dizer para sua esposa quando ela está desequilibrada é aquela que provérbios nos ensina. Que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, a melhor forma de conversar com sua esposa é dar um tempo. Calma um pouco. Daqui a pouquinho, com as rejas na mão, você conversa com ela com carinho e edifica ela. Porque o segredo não é ser autoritário. O segredo é ser salvador no corpo. E o que você precisa entregar para ela não é uma palavra de dizer para ela. É eu que mando. Porque quem precisa dizer que manda, não sabe que manda. Quem entendeu? Quem precisa auto-se firmar com as suas atitudes e falas é porque não tem identidade. E direto, quando eu me pego fazendo isso, eu falo, gente, eu estou perdido. Eu vou repetir para ver se você entende. Quando eu preciso dizer quem manda que sou eu, quem fala que sou eu, é porque eu estou auto-me firmando. Ou seja, eu estou perdendo a consciência da minha identidade e perdendo a consciência da posição do lugar onde Deus me colocou. Quem está me acompanhando, pelo amor de Deus, gente. Então, o que você precisa fazer e eu preciso fazer é no momento oportuno, calma, senta com o seu cônjuge e salva ela do corpo daquela corrupção. Ajuda ela a perceber que não é aquele a postura que ela deveria ter. Porém, com uma consciência, pergunta qual, meninos? Sua esposa é super classe. Ela não é sua irmã. Ela não é sua ovelha. Ela não é sua amiga. Ela é sua esposa. Então, faça com muito discernimento, com muito amor, com muito carinho e com muita paciência. Abra comigo em Colossenses 3, 9. 3, 19, por favor. Colossenses 3, 19. Abriram aí, gente? Colossenses 3, 19. Nós estamos falando de como a gente deve tratar a esposa. Não é isso? Os homens já leram esses textos ou não? É novidade para vocês. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa. Não precisa nem terminar o texto. Se eu sou o cabeça como Cristo, eu devo amar a minha esposa com amor sacrificial, amar é tudo que a Bíblia fala sobre amor. Se você ler a carta de Coríntios, onde Paulo explica o que é amor, na diferença do que é paixão, você já entende de verdade o que você tem que fazer. Só que Paulo, ele faz uma coisa tremenda, que ele fala, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com... Agora, é uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem. O que vocês entendem sobre a amargura? E quando... Asperamente. Asperamente. É. O que vocês entendem sobre a expressão áspero ou amargura? E quando que dá vontade de fazer ou agir desse jeito? A senhora Ana Ribeiro diz que é quanto está de TPM. Vocês, meninas. Vamos lá, eu quero ouvir, gente. Quanto que vocês sentem vontade de falar asperamente com sua mulher? Os machos? Os machos? Mesmo se estiver machucado. Hein? O que que seria pra vocês, então, amargura? O que que seria pra vocês tratar asperamente? Sempre mantém ligado. Não precisa ligar. De uma forma desrespeitosa, desonrosa, não como ela merece, né? Desrespeitosa e... Desonrosa. Quem mais, gente? O que que seria ser amargo? O que que é não ser alto? Ser baixo? O que que é ser bom? Não ser mal? Agora, eu vou melhorar a pergunta. O que que é não ser amargo? Ser doce? O que que seria ser doce, então? Ser aprazível. Ser aprazível. Gentil. Ser gentil. Hã? Olá, mulheres. Vocês podem falar, ué. Vocês podem falar, ué. Aproveita. Eu falei que eu acho que na amargura entra o ressentimento. Como assim, mais específico? Como assim? Ser mais expressivo. Tá, quer mais? Deixa eu ver o que vocês pensam primeiro. A mana diz que ali entra o ressentimento. Achei interessante, Lali. Repara que nós terminamos aqui, ó. Presta tempo. Falta de perdão. Ó. Nós terminamos aqui com a ideia de que quando você vai... Você teve um problema com sua esposa, ela saiu fora da casinha, ela tá agindo de forma desconfortável. Aí você teve um problema com sua esposa, ela agiu de uma forma desconfortável e você foi resolver isso em um outro tempo, porque na hora não é necessário. Se você não tem ainda um casamento maduro que dá pra resolver na hora, ou aquela situação foge da maturidade, produziu desequilíbrio mesmo, o que você faz? Não tenta resolver na hora. Dá um tempinho. E lembra que você vai ter que puxar a camisa, vai ter que ter um SM ali do lado, um super marido, ou o salvador da mulher. E você vai precisar conversar com ela. De que jeito que você vai conversar com ela? Marido, cada um de vocês, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Foi levantado aqui a questão de ser expressivo, a questão do ressentimento, a questão de ser doce, a questão de não ser desonroso, de não ser, sabe, indelicado. O que é uma pessoa amarga, gente? Cheia de trauma. Uma pessoa orgulhosa. Não precisa ligar, tá? Vai sempre ficar ligado. Só, se tiver luzinha verdinha, já tá bonitinho. Eu acho que é uma pessoa cheia de traumas, de raízes, né, de relacionais, que depois que já passou, ela já vem cheia de coisas, né? Já casa, já com bagagem cheia. Tá. A palavra amargura aqui, gente, significa ressentido. Com ressentimento. Aqui, o tradutor, ele deu uma judiada em algumas traduções, colocando assim, eu não trate sua esposa ásperamente. Não trate ela de forma irritada. Só que, o que ele tentou dizer? Ele tentou ser tão mecânico no comportamento, que ele esqueceu de traduzir o sentido do porquê do tratamento áspero. Ele tá pedindo pro homem não ser bruto ao responder, grosseiro, estúpido, seco. Amor, você pode? Não. Você consegue ali comprar o pão? Vou ver. Você vê que esse tipo de comportamento, ele não é natural na vida de um ser humano. Ele é fruto e produto de ressentimento. Ele é fruto e produto de algo que aconteceu no passado. Ele é fruto e produto de um comportamento de um coração que tá sangrando, de um coração que tá ressentido, machucado, de um coração que foi ofendido, de um coração que foi ferido por algum período no passado. E isso o tornou uma pessoa amarga. Então, todas as vezes que você estiver se comportando, presta bastante atenção, de forma amarga, é porque há ressentimentos dentro do seu coração. Voltando na ministração passada, Jesus não é suficiente pra você. Porque, afinal de contas, se nós permitimos a estrutura amarga dentro de nós mesmos, isso significa que nós estamos negando a cruz do Calvário. Por maior que seja a dor, nenhuma dor foi maior do que a de Cristo. E se Jesus passou a maior dor, é justamente pra ter autoridade, pra poder te liberar da sua. Estão comigo? Doce como mel. O que te lembra isso na Bíblia? Doce, tão doce, tão doce. Existem canções pra tudo que não tá no lugar quando se trata disso. o que que eu gostaria que vocês entendessem? Quando estamos amargurados, é porque estamos com um passado mal resolvido. E esse passado mal resolvido faz com que o marido, literalmente, se torna um ser endurecido. Eu quis entender o porquê que as pessoas acima de 40 anos são endurecidas. Por que que os pais, eles são duros? Eles perdem aquela capacidade de ser criança de novo, aquela habilidade de ser maleável. Você olha pro pessoal acima de 40 anos, é tudo duro, bravo, carrancudo. Parece que não se expressa. Por quê? É uma sucessão de coisas mal resolvidas dentro dele. É uma grosseria da esposa que ele não conseguiu resolver. É uma falta de compreensão da esposa. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A maioria das mulheres, elas estão cansadas dos maridos. Cansadas. Mas, na realidade, elas não estão cansadas dos maridos. Elas não querem assumir maternidade, e vou criar uma palavra que fazia tempo que eu não fazia, uma exposividade. Ela não quer, literalmente, viver a vida casal e viver a vida família. Ela não entende que a herança dela é uma família. Então, é como se ela se sentisse lacrada, presa, trancafiada, dentro de um quadrado chamado casa, que ela deveria transformar num lar. Então, o que ela faz? Ela fica cansada da vida de mãe, cansada da vida de esposa. E, de repente, agora tudo é a culpa do meu marido. E o marido começa a se sentir mal, chateado e dependente daquilo, porque, afinal de contas, o que o marido precisa? Ele precisa de uma mulher que o firme. E isso não tem nada a ver com o linguagem do amor. Isso tem a ver com o casamento. Todo marido procura na esposa um suporte, para que ele vá às ruas, vá conquistar o mundo para ela, firmado, com o coração confiante, seguro. E ele não consegue encontrar essa segurança na mulher. Aí o que ele faz? Ele é mais um membro dentro da casa, em cima da mulher. Wagner, o que você quer dizer? 96% hoje das terapias feitas com profissionais são por esse motivo. Escutei um profissional falando isso hoje. E o que falta na situação como essa? Falta o firmar? Falta o amar? Falta o cuidar? Falta o dizer o quanto ela é importante? Falta o dizer, eu estou com você? Às vezes a mulher nem precisa, cara, fazer muita coisa, a não ser segurando a mão e falar, desce lá, baraca, que você vai vencer. Os 1.700 carros de Jabin? Falta firmar o cara. Falta dizer o quanto ele é importante para você. Mas a mulher está tão preocupada em dar conta da criança, ela está tão preocupada em limpar a casa para mostrar para a amiga que vai visitar, ela está tão preocupada com outras coisas que ela está perdendo a parte principal, que hoje é uma das maiores raízes da amargura masculina. Maior raiz. Eu vivia falando para minha esposa nega, deixa a casa suja, deixa o que for, está tudo bem, eu não estou cobrando você. Eu não estou cobrando você. Mas quando o camarada está desequilibrado, tudo passa a incomodar o marido. Quando o marido está amargurado, qualquer coisa começa a incomodar o camarada. Cadê os homens aí para dizer bem? Então, entenda uma coisa bem clássica. Quando se trata de amargura, está falando de ressentimento. Homens, é tendencioso para nós todos termos a característica de chegarmos diante do nosso cônjuge e começarmos a tratar ele ásperamente. Mas por que é ásperamente? É para isso que eu quero te dar o sentido. Por que a tradição áspera ou tratar com irritabilidade não é que está errado, mas não expressa o todo? Porque não está falando o porquê. Está falando de ressentimento, gente. Está falando de maus. Desculpa. de circunstâncias mal resolvidas. Está falando de situações que você simplesmente empurrou com a barriga e não resolveu. O que nós conversamos aqui nas reuniões passadas? Não dorme sem resolver os problemas. O título hoje vai ser Não durma sem resolver. Entenderam? Não dorme sem resolver. Não faz isso. Se você viu que não dá para resolver naquele dia e você precisa dormir porque está um clima muito pesado anota como prioridade do seu próximo dia. Não estenda problemas para frente porque isso, homem, quem está me ouvindo aqui, diga bem vai te transformar num ser amargo vai te transformar num ser sem sorriso no rosto vai te transformar num cara que acredita que é um burro de carga que só tem que trabalhar e sustentar a casa o tempo todo. E o que me dá e me deixa chateado é que as mulheres pensam que não têm os maridos. O cara está trabalhando não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a frase 45 anos atrás o que era um verdadeiro marido? Um cara que acordava 3h30, 4h da manhã, 5h da manhã e ia trabalhar voltava cheirando trabalho fedendo cansado dava um beijo na testa da mulher almoçava, jantava sentava, abria o jornal lia uma notícia logo tomava seu banho e dormia o herói tinha acabado de chegar o cara que passou o dia inteiro trabalhando ralando e se esforçando acabou de chegar esse era o exemplo dos melhores maridos quem está comigo? hoje o camarada trabalha é o paizão lava roupa lava louça limpa chão faz bolo faz pão faz um milhão de coisa dentro de casa paga as contas namora a mulher ainda não presta ainda é pouco e ainda tem que ver a mulher procurar o teu homem eu não consigo entender hoje qual que é a ideia da situação então nós temos dois problemas nós temos o problema do marido que não quer resolver os seus ressentimentos e temos o problema da mulher que produz ressentimentos dentro do marido o tempo todo Deus fez a mulher um vaso mais frágil para ela ser doce graciosa carinhosa quem me entendeu? e não ser carrancuda dura brava e ressentida quem está comigo? só que o fato da mulher estar vivendo isso não traz para nós maridos a responsabilidade desculpa a consequência de sermos amargos acha o homem mais perto que está perto de você fala para ele seja doce igual Jesus é doce é isso que a gente tem que fazer então maridos por favor lembra dos seus pais eu não lembro meu pai varrendo o chão talvez ele varri mas eu não lembro raras vezes lavando louça quem está comigo? maridos vocês não são burros de carga vocês não são os empregados da casa vocês não são o resto da família meninas por favor eu queria que vocês observassem a pergunta que eu vou fazer aqui agora tá maridos quem já chegou em casa e sentiu que você não fazia parte da família levanta a mão não segura pelo amor de Deus levanta a mão e segura vocês sabiam disso mulheres quem já sentiu uma peça longe da sua casa parece que você não faz parte tá todo mundo ali às vezes de banho tomada arrumada você não sente que você faz parte da família vocês sabiam disso vocês precisam escutar isso mulherada só que homens escuta você é a peça principal da sua família homens eu quero que vocês olhem pra mim eu não quero conversar essa parte sem olhar no olho de vocês 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 são a peça fundamental da família de vocês o esteio da casa afinal de contas sem salvação o corpo se perde sem cabeça o corpo fica inanimado isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês entendam marido cadê o zó pra falar amém corpo sem cabeça não funciona cabeça sem corpo funciona e Deus o fez assim pra vocês e eu termos o devido temos termos o devido valor então eu quero não se honrar a vocês mas trazer a consciência de vocês que vocês não tem como não fazerem parte da família vocês não são aqueles que trabalham e ralam à toa entenderam então em nome de Jesus Cristo não permita se ver não permita agir não permita se comportar de forma áspera bruta e brava sabe porquê? porque nós somos em um casamento uma parte extremamente importante que não deveria estar desse jeito e que se nós se nós percebermos percebermos dentro de nós que o comportamento está assim a primeira coisa que nós deveríamos fazer é procurar as raízes e descobrir o que está acontecendo para nós estarmos assim com os nossos filhos e principalmente com o nosso cônjuge homens quem já se sentiu esforrando a sua raiva do seu filho levanta sua mão ou da sua filha olha pra cá isso é um sinal cara pra gente parar e falar tem alguma coisa errada quem já se viu esforrando a sua raiva na esposa posso te dar um sincero sincero comentário é amargura alguma coisa está mal resolvida dentro do seu casamento o que precisa resolver agora eu quero contar um segredo para os homens e para as mulheres casamento não funcionando é igual um trabalho que não vai bem casamento não funcionando é igual a um ministério que não flui eu lembro do começo do meu casamento cheguei no meu pastor e falei pra ele assim cara eu não sei o que está acontecendo eu falei o que foi pastor Wagner ele falou eu não estou conseguindo pregar e pensa num cara que passava o dia inteiro pregando eu falei pastor eu não lembro mais os textos os textos sobem da minha cabeça eu vou ministrar eu não lembro o senhor pode orar por mim ele falou assim eu não vou orar não ele é mais velho né o pastor Roberto falou assim eu não vou orar não ele falou por que que não eu já sei qual é o seu problema como é que está o seu casamento você está bem com sua esposa ele foi eu não ele foi por causa disso então se você está vendo que você não está indo bem do seu trabalho você está vendo que você não está fluindo em certas circunstâncias é porque o seu casamento não está bom e se o seu casamento não está bom o que você tem que fazer? aí sabe o que acontece? às vezes eu pego e falo assim gente faz a lista daquilo que você enxerga que é problema eu estou pedindo para você focar nos defeitos do seu cônjuge eu estou pedindo para você identificar um problema e ser livre vamos falar de estrutura neurológica é impossível quem está me ouvindo diga amém sem a ação de Deus é impossível criar uma nova trilha cerebral cérebro cérebro deu dó agora aqui cerebral tá é isso mesmo né falei errado né amém é impossível é impossível se você primeiro não tiver uma ótica daquilo se você não ver aquilo se você não visualizar você não pode mudar primeiro você tem que perceber seu erro para você conseguir mudar estão comigo ou não? então o que eu gostaria que vocês entendessem o homem precisa amar a esposa como? tratando a sua amargura se você não tratar a sua amargura você vai ferir ela todos os dias da sua vida todos os dias da sua vida maridos quem quer ir mais fundo aqui diga amém 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 você vai querer uma palavra todas as vezes e ela deveria estar ali como um porto seguro para você porque foi para isso que Deus a criou para completar você perfeito? então todas as vezes que você sentir vontade de querer estar perto dela às vezes você está fazendo carinho porque você está com um desejo sexual e o desejo sexual ele não é um pecado o desejo sexual ele não é um problema o desejo sexual não é um karma que Deus colocou sobre você o desejo sexual faz parte de uma estrutura que Deus plantou dentro do seu interior e não é feio não é errado sentir nada dessas coisas e isso te aproxima para mais perto da sua esposa é mais uma ferramenta que Deus plantou dentro do seu interior para estar perto dela mesmo que a sua sexualidade não esteja fluindo e funcionando é uma estratégia de Deus para que você esteja perto dela sempre em todas as esferas do seu corpo só que deixa eu te contar um segredo a sua esposa precisa do seu amor do seu carinho da sua atenção da sua forma doce de ser da sua proteção do seu cuidado da sua afirmação e por aí vai agora imagina ela precisa estar junto de você enquanto você está sentindo medo ela precisa afirmar você quando você não está se sentindo bem ela precisa te abraçar te acariciar quando você se sente sozinho mas o mal entendido que existiu dentro de vocês que produziu ressentimento hoje está sendo tudo que você precisa para não amar sua esposa que afinal de contas por causa de um mal entendido ou de um problema passado que nós não tratamos até o dia de hoje o que ela colhe da gente cara feia resposta curta e seca não querer ficar perto não servir quando for servir faz de mau gosto chega duro dorme duro e vai embora duro sorri para o amigo mas não sorri para a esposa dá atenção para a irmã do lado mas não dá para a mulher arruma a casa do amigo mas não arruma a sua quem está comigo aqui pelo amor de Deus é o super herói na outra casa mas não é dentro de casa Wagner o que você está falando Colossenses 3,19 só isso o que o texto disse gente cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com a amargura só isso tudo que a gente está conversando aqui é isso aqui está falando sobre tratar não só sobre falar então se você percebe que você quando chega perto da sua esposa você sente um imã meio que te empurrando para longe dela ou que você não está querendo muito perto dela você está ressentido se você percebe que o seu jeito de falar com ela não é adocicado não é carinhoso não é convidativo seu olho não brilha você não tem aquele prazer de cantar a sua esposa entendeu de elogiar de valorizar porque você está ressentido e você precisa tratar esse ressentimento o mais rápido possível com Deus e com ela chegar diante dela e falar amor lembra aquele dia qual? aquele que eu conversei com você você nem deu atenção para mim eu não vi então mas eu vi você não deu atenção não conversou foi para o whatsapp foi mexer em outra coisa nem quis conversar comigo eu fiquei muito mal com aquele dia expõe dá uma oportunidade para que o seu conselho se desculpe com você para que definitivamente você consiga resolver essa situação uma pergunta aos homens por que tanto silêncio nessa sala quando é nossa e quando é elas a gente ferve meninos estão refletindo muita coisa hoje estou sentindo a reflexão está profunda mas eu sei gente porque assim ó tem uma coisa que Deus me deu como característica eu não gosto de pregar aquilo que eu não estou vivendo cara eu não gosto e eu vou contar mal um segredo para todo mundo quem quer diga amém mesmo que haja ressentimento dentro do seu coração é possível continuar amando sua esposa e é possível continuar tratando ela sem amargura afinal de contas existe o amor no outro cabeça dentro de você morando dentro de você e você pode entregar e derramar todo o amor no Cristo que está dentro de você dentro do seu cônjuge e escuta sua esposa não precisa merecer amor porque o texto não está dizendo ame a sua esposa se ela merecer o texto está dizendo ame a sua esposa merecendo ou não merecendo porque o amor não é dado por merecimento o amor é derramado por misericórdia é isso que a gente tem que entender com todo carinho do mundo e isso não nos torna melhor que ninguém pelo contrário último e servo de todos Mateus capítulo 1 versículo 19 hoje nós vamos andar estou gostando todo mundo está entendendo alguma coisa eu não pelo amor de Deus quando você fica muito quietinho eu também não gosto não eu sei que o negócio está mexendo meu nariz entupiu gente creta Mateus 1 19 pai a ti eu oro abençoe aquele que me trouxe um copo d'água em nome de Jesus Cristo da galardão de profeta e bênção sobre essa pessoa em nome de Jesus pai oi? hã? o Google falou que a bênção é dobrada se vier um pra ele também Mateus capítulo 1 versículo 19 nós vamos falar agora sobre uma característica do marido tá? hoje é quatro bênçãos aqui de uma vezada só vai te abençoe Mateus 1 19 quem achou diga bem bom então nós já meditamos um pouquinho aqui agora sobre ser cabeça meditamos um pouco sobre não sermos amargos e ó não deixarmos pra amanhã resolvermos as nossas amarguras o mais rápido possível resolvermos os nossos ressentimentos olharmos pra nós mesmos e vermos sabe aquela ideia de cara por que eu tô agindo assim é porque eu tô chateado e se eu tô é melhor que eu resolvo isso o mais rápido possível homens a sua esposa ela merece o seu sorriso a sua atenção o seu carinho ela merece definitivamente ser bem tratada assim como ela deveria estar disposta você também deveria estar pronto pra amá-la cuidá-la e assim subconsequentemente salvar o corpo às vezes tudo que sua esposa quer quando você chega do trabalho é a mesma coisa que você quer quando você tá chegando na sua casa você chega do trabalho ela só quer um abraço um beijo e que você olha pra ela descabelada e fala mulher linda e é tudo que você quer suado cansado que sua esposa esteja com os braços abertos fedido o Bruno o Bruno vem cheiroso das flores entendeu é pra poucos o Bruno é figura né desculpa mas eu sou pra poucos ou seja gente tudo que você quer receber dentro da sua casa é justamente tudo aquilo que você tem que dar pro seu cônjuge marido não é ô Wagner é que eu cheguei ontem fui dar um abraço na minha mulher não me deu nem atenção aí eu fiquei chateado já é o quarto dia que eu faço isso ela nem olha pra mim sabe o que eu faço hoje eu só chego e dou boa tarde se ela quiser ela que venha me dar um abraço deixa eu fazer uma pergunta pra você fomos nós que fomos atrás de Jesus ou foi Jesus que veio atrás de nós sempre o primeiro passo é do filho e o segundo é da próxima pessoa lembra disso tá Mateus diz assim deixa eu ver se os meninos entenderam esse texto José com quem Maria estava para casar não eram casados ainda sendo um homem justo você tá vendo que homens são justos e não querendo envergonhá-la em público prefiro muito mais essa tradução do que a outra que você tem aí resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse uma grande característica de um marido é diante de qualquer circunstância não envergonhar o seu cônjuge não expor o pecado do seu cônjuge uma vez que ele tenha realmente acontecido ou não nesse caso até o presente momento na cabeça dele Maria não tinha nem casado com ele ainda tava numa aliança extremamente profunda que é o noivado que valia tanto quanto um casamento e ela tinha se engravidado de um outro homem então no momento da vergonha dele ele não quis envergonhar ela no momento da maior vergonha dele porque a vergonha era dele não era pra ela ele não quis envergonhar pra ela você tá vendo que o amor ele é assim a pessoa quando ela ama mesmo ferida machucada e estourada ela não quer envergonhar quem ela ama essa é a grande característica do amor e a grande característica que o marido tem de ter não exponha sua esposa não difame sua esposa não deis lugar ao diabo e nem deixa acender sua ira não permita que o seu amor seja por momentos não permita que o momento de desconforto sirva pra você tentar ferir ela de alguma forma daquela ideia enquanto ela me faz bem eu faço bem a hora que ela me fizer mal eu faço o dobro do mal que ela me fez sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público porque afinal de contas a vergonha dele seria pra público ele fez silêncio e foi saindo de manzinha isso é amor gente isso é justiça de Deus isso é uma característica de um verdadeiro homem proteja o seu cônjuge use essas costas largas esses braços fortes que Deus te deu pra proteger essas costas menores e mais frágeis da sua esposa quem tá comigo diga bem se ele está longe dela ela parece grávida não é vergonha pra ela ela tava noiva noivada era a mesma coisa que um adultério ela podia ser até morta noivada era tão quanto olha você tinha que ficar um ano noivo antes de casar com o mesmo compromisso você não podia sair com ninguém você tava compromissada na mesma força de um casamento eles não podiam fazer sexo se eles estavam noivos totalmente dela porque ela saiu fora da linha ele não ele tá de boa ele tá tranquilinho bonitão lindo e pleno ela parece grávida agora como ele faz? fofinha linda entenderam a característica de um homem gente? não envergonhe a sua esposa respondi eu aí claro que respondi tenta formular de novo a pergunta pra que ela seja mais objetiva texto não querendo envergonhá-la em público o objetivo era ela ele tá mentindo ele tá mentindo né ele já não tem mais ele já não tem mais mentira a gente já sabe que é uma ação sobrenatural é o filho de Deus que tá nascendo ali dentro são outras circunstâncias entendeu? a gente tem um outro cenário eu não tô lembrado bem ainda sobre a lei nesse sentido no caso se ela aparecesse grávida ela não tem ela não tá compromissada com ninguém e por exemplo não se sabe de quem é o filho por exemplo ela é uma mulher grávida não é casada e não tem compromisso com ninguém seria menor seria menor a vergonha dela que se ela tivesse compromissada mesmo assim ela seria apetrejada ou não nesse caso? irmão teria que ser analisado isso aí entre eles lá porque assim a vergonha seria muito menor então nesse caso se não se cumpre a lei de Deuteronômio pro apedrejamento então dá pra responder essa pergunta que a Ana tá fazendo nesse sentido porque é o seguinte se ele ficasse com ela e dissesse que o filho é dela dele ele estaria mentindo ele estaria deixando de ser um homem justo quando ele abandona ela se ele abandonasse ela naquele momento como não se cumpriria a lei do apedrejamento ele estaria protegendo ela também entendeu? ele não estaria mentindo se ficasse dizendo que o filho era dele e ao abandonar estaria protegendo ela da morte conseguiu entender ou não? mas ele não essas são uma das justificativas mas ele não ele não estava noivo as pessoas já não sabiam que ele estava noivo não ia ser traição então esse que é o ponto cara esse que é o ponto essa situação dele aqui espera aí eu vou dar uma resposta mais técnica que vocês estão pedindo só um minutinho Mateus 1,19 né gente? e a minha pergunta era se eu quiser proteger ela e se pegar e com ela na nossa cabeça e hoje pensando quando eu falo 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 complementando o que eu quero me dizer como a patutela era se ela sair e ela seria fugitiva como a doutela era fugitiva e eu não isso só um tipo assim foi amarelo e daí quando ela está sabendo também que parece que ela não pode que não vai embora a barriga vai aparecer só só um minutinho gente só um minutinho gente peraí a barriga vai a barriga vai a barriga vai a barriga vai Rapidinho, gente, só mais um minutinho É 1,19, né? Peraí mais um minutinho, só mais um minutinho, gente, peraí Peraí mais um minutinho, só mais um minutinho Peraí mais um minutinho, só mais um minutinho É o que eu imaginava aqui, tá, gente? Desculpa, eu só fui conferir um dadozinho aqui Ele tinha dois probleminhas pra resolver com ela Ele tinha duas avenidas pra corrigir com ela Estabelecer uma demanda judicial contra Maria Entregar uma carta de divórcio despedindo-a silenciosamente Sem envolvê-la em qualquer procedimento judicial Ou ele deixava ela, ou ele ia ter que produzir um mal pra ela muito complicado Se ele assim não o fizesse Entendeu o que eu quero dizer pra você? Então, ele tendo esse tipo de comportamento Ele não precisaria levar ela pra uma estrutura judicial E prejudicar ela pelo que ela fez Porque, afinal de contas, aquele tipo de comportamento Não só traria vergonha Como traria todas as consequências legais Judaicas daquela época, tá? Eu acho que era bem isso Eu queria dizer Do culto histórico Quando eu estou fazendo o chá das mulheres Tudo histórico Mas Mas Todas as vezes O entendimento Nosso tempo O alimento As mulheres Se achar Se está sendo Frouxo Ou pensando só em si Então, pra responder a pergunta de forma mais técnica Eu só fui conferir aqui Porque a gente não lembra de tudo, né gente? Então O que que nós queremos destacar aqui Já depois que respondemos? Uma das grandes características do marido é essa, gente É de você realmente se preocupar Em cuidar do seu cônjuge Independente da dor que você sinta Nesse caso do texto Não aconteceu nada A mulher continuou Linda, maravilhosa Pura e tudo certo E O bom procedimento De um bom marido aqui Foi literalmente fazer Aquilo que era O menor De forma Menos danosa Possível Pra esposa Homens Repitam comigo Por favor O amor Não se vangloria Não se ensoberbece Não se porta Inconvenientemente Não expõe O cônjuge A vergonha Acha um homem Perto Você fala Para o seu irmão Cobre sua esposa Mesmo se o seu sangue Estiver escorrendo Olha Acha um macho Fala isso para ele Cobre sua esposa Mesmo que você esteja Sangrando Ô Wagner Oi E Oi Teve um dia que eu estava Teve um dia que eu estava lá em casa Meditando Sobre a parte de ser um Um só corpo Uma só carne Com a minha esposa Daí Deus estava me explicando Algumas coisas Existe o princípio do Realmente ser uma só carne Um só corpo Daí começou Vim a mente Quando tem uma parte ferida Por exemplo Que seja Uma unha encravada No meu corpo Se estiver inflamada Aquilo incomoda O meu corpo inteiro Não consigo ficar bem Não consigo ficar legal Uma simples unha encravada Daí Deus falou assim Tá vendo No casamento É a mesma coisa Tu é um só corpo Com ela Tipo Se A parte que ela Tiver ruim Tu não vai estar legal Porque é um todo Junto Vocês Formam um É um todo Então tipo assim Se eu falo mal dela Eu falo mal do meu próprio corpo Se eu não ajudo ela A se levantar Eu não consigo também Me erguer Porque Uma parte do meu corpo Está mal Ou está danificada Aí a partir desse ponto Eu falei Caraca é verdade Jesus Então tipo assim O simples fato De eu criticar Minha esposa De eu falar algo mal De eu Expor ela ao erro Eu estou falando Na verdade de mim Porque ela é parte do meu corpo Então essa ideia Do casal Ficar naquela competição De eu sou o melhor Eu não vou te ajudar Para te não crescer Para te não brilhar Mais que eu Isso é só uma burrada Porque tipo Os dois juntos É um só corpo Então se uma parte Não está legal O que eu tenho que fazer É ajudar ela a ficar bem Para que eu também Realmente fique bem Porque ela é o meu corpo Entende? Uma das palavras do Dene Efésios 5.23 Gente Era só um ponto mesmo Para ressaltar Efésios 5.25 Agora Não, não Você vai ver Que a gente vai só seguir O que você está falando Quem prestou atenção No que o Dene Falou aqui Nós vamos ler O que ele está falando Na Bíblia É justamente O que ele está falando Agora 5.25 Efésios 5.25 Quem achou Diga bem Só que aqui Está voltado Agora O seu está voltado Mais para vocês E o nosso Está voltado Mais para o nosso Maridos Cada um de vocês Ame a sua esposa Você está vendo Que direto Eu lembro de um pregador Falando Sabe por que a Bíblia Não fala Mulheres amam Seus maridos Porque mulher É igual Transformador Entra 110 E sai 220 Não, não é isso Não é isso Não é só isso Quando a Bíblia Lembra o homem Do amor A Bíblia está Lembrando o homem De Jesus Está lembrando o homem De Deus Está lembrando Da responsabilidade Está lembrando De como nós Deveríamos nos portar Porque afinal de contas O legado está Sobre os homens A transferência Geracional Está feita por homem Entenderam isso? Então a gente Não pode esquecer Disso aqui De um único minuto Porque é daqui Que vem o bom equilíbrio De uma casa De um lar De uma família Maridos Cada um de vocês Ame a sua esposa Como também Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Está vendo que agora O texto é semelhante Mas não é a mesma coisa Está falando de salvação Só Como Colossenses Colossenses Enfim Outro texto aqui Que nós acabamos de ler Espera aí Para não falar besteira O próprio Efésios Ali embaixo Do 23 Olha lá Que é com o texto E se entregou Por ela Então Aqui tem alguns Probleminhas Para a gente resolver Primeiro deles Ame a sua esposa Maridos Você ama a sua esposa É uma pergunta De novo Marido Você ama a sua esposa Então agora Vem a segunda pergunta Por que você não se entregou Para ela até agora Agora eu vou Não Wagner Essa frase Não me explicou Muita coisa Então eu vou te perguntar Você é entregue Emocionalmente Para a sua esposa Olha para dentro Do seu coração E vê se tem reserva Cinco Quatro Três Dois Um Que é uma Que é uma coisa Que me deixa muito preocupado Há dois anos atrás Foi quando eu consegui Fazer isso aí Até o final Do resto Do meu coração Eu vou te dizer uma coisa Com todo carinho do mundo É impossível Viver Uma normalidade De um casamento E passar casado Pro resto da sua vida Se você não entregar Seu coração completo E eu descobri Que dói menos Entregar Do que ficar pisando Em ovos Durante anos Porque nesse momento De pisar em ovos Você está machucando Ela, seus filhos E todo mundo ao seu redor Além de criando Um exemplo Que você não deveria dar Para ninguém de sua família Essa entrega Ela, você vai se entregando Ou é uma decisão Não, tem um ponto de partir Tem um ponto de partir Essa entrega Essa entrega Não é uma mágica também Não, não Nunca foi Nunca vai ser Essa entrega Ela é uma decisão Que você precisa ter De não ter medo De se machucar mais Normalmente As pessoas que são rejeitadas Elas não se entregam Para o medo De se machucar Elas têm medo da dor Só que a dor Que elas vão sentir Ao descobrir Que elas estão ferindo Todo mundo ao redor delas É muito maior Do que se elas tivessem Se entregado Com o medo Da possibilidade De se machucar Resumindo de forma Bem clara Às vezes nós temos medo De nos entregar Com medo do cônjuge De nos ferir Sendo que Quando nós descobrirmos Que esse pisar em ovos Está ferindo ela E todas as crianças E as pessoas Ao nosso redor Aquilo vai machucar Muito mais Muito mais Então é uma decisão De não ter medo De se machucar É uma decisão De não querer Viver mais aquilo É aquela ideia De falar Não, a partir de hoje Você é a rainha Do meu coração A partir de hoje Eu quero de verdade Que você tenha Meu coração Nas suas mãos A partir de hoje Eu quero que realmente Meu coração seja seu Seja entregue Agora que você Realmente decide viver Isso e dá para sentir É diferente A gente sente Não é só uma declaração A luzinha da boca Não é nada disso Realmente você percebe Que você cria um vínculo Emocional mais profundo Você precisa ter um parâmetro Para essa entrega ali Para não ser só de volta Você vai perceber que Depois que você se entrega A cada momento que passa A sua conexão Fica maior Aí dá uma sensação Que você está se entregando mais Na realidade não Você está se encaixando Muito mais Que o seu cônjuge Do que antes É uma engrenagem Pode-se dizer que a entrega Então é uma decisão É uma decisão O ponto de partida ali É uma decisão Que você toma A entrega é uma decisão Interna e emocional Entendeu? Ela é um todo Feita no Senhor Feita em Deus Isso Isso Exatamente Exatamente isso Ai É um negócio engraçado Cara Aqui o texto está falando Sobre se entregar Sobre vários assuntos Eu quero puxar esse Ai eu te faço Uma pergunta marido Por que que a sua esposa Não tem seu coração? Ai você vai falar Porque Você está ressentido Ai eu te pergunto Por que que você está Ressentido? Não tem mais motivo Agora depende de você Não depende mais dela Somente Ela não quer resolver Não, ai agora Depende dos dois Porque da sua parte Você deveria mexer Homens Olha pra cá Em nome de Jesus Cristo Eu não sou o pai de vocês Mas eu falo em nome Do pai de vocês Meu Jesus Não gosta de conversar Com a gente de cabeça baixa não Presta atenção Se a sua esposa Não quer resolver E você quer A sua parte está funcionando E é isso que você precisa Que é uma coisa Que eu quero que você entenda Anda dois Que é pra si um caiu E o outro Que permanece de pé É isso que Jesus criou Dois Dois É pra isso Cadê os homens Pra dizer amém Pronto Ai eu te pergunto Por que que você não se entrega? Porque ela Você está ressentido Como é que você faz Pra resolver o ressentimento? Vai conversar com ele Com Deus Está com dificuldade? Chama seu líder Chama seu pastor Acerta essa situação E depois disso Resolvido o ressentimento Mesmo que ainda exista Problema da parte Do seu cônjuge Isso não te impede De se entre Wagner mostra pra mim Na Bíblia Eu te pergunto Qual foi o dia Que a igreja mereceu A entrega de Jesus? Qual foi o dia Que a igreja Aceitou Jesus? Qual foi o dia Que a igreja Entendeu Jesus? E nem por causa disso Ele deixou de si Espiritualmente Fisicamente Emocionalmente Em todas as esferas Jesus se entregou Completamente Por nós Tem alguém vivo Aqui Pelo amor de Deus Eu aprendi Que Mesmo que você Esteja No maior pico Da sua dor É possível Você acreditar No evangelho É possível Você acreditar Nas palavras de Deus E mesmo No maior pico Da sua dor Você se entregar Completamente Há dois anos atrás Eu estava No maior pico Da minha dor Que você pode imaginar E não foi O impedimento De eu conseguir Entregar meu coração Completo mesmo Agora Wagner O que você fez? Eu ouvi Deus Falando pra mim Wagner O melhor momento Pra você fazer isso É agora Eu olhei Eu falei assim Como assim gente Agora que eu deveria Me proteger Ele falou é É se entregando Que você se protege Aí você pergunta Como é que eu vou Me proteger Me entregando É estando Debaixo Da proteção Da palavra Que está tudo certo Então lembra Que se a gente Não está vivendo O que a gente está vivendo Porque está faltando A palavra ser cumprida É só isso Que está faltando A minha pessoa Esposa como Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Aqui a gente Só entende Que ele morreu Ele fez muito mais Do que morrer Gente Quando você vai olhar Um todo Morte faz parte Não é só Faz parte Então eu quero desafiar Os maridos aqui Em nome de Jesus Cristo Para ontem Resolver os seus problemas E até sábado Até sábado que vem Desculpa Até segunda-feira que vem Você ter resolvido Essa questão De se entregar Para sua esposa Porque para mim Não faz sentido Você casar com uma mulher Com quem você não vai Se entregar Boa noite Para mim não faz sentido Você está casado Com alguém ainda Será que eu me entrego Será que você já casou Gente Casamento é para o resto Da vida Como é que você vai Ficar com uma pessoa Pela qual você Não se entrega a ela Isso não faz sentido Isso não é Isso não é nem bíblico Nem cristão Nem se lembra Não se parece Com Jesus Esse comportamento Gente Deixa eu fazer uma pergunta Foi na cruz Que Jesus casou? Foi? Foi na cruz Que Jesus casou Com a igreja? Ou não? Não né? Então você já tem Um bom exemplo Jesus se entregou Antes de casar Porque um bom casamento Só é um bom casamento Quando tem entrega Das duas pessoas Por isso que somos nós Que nos entregamos A Jesus Enquanto ele nos aceita Ele veio Se entregou Agora a gente vem Se entrega Aí o casamento Há com Desce Ô Wagner E esse Esse homem Esse marido Esse Jesus Que se entregou Com amor É um homem Bem resolvido E sabe quem é Sabe quem é Porque tipo Jesus Em meio As traições Tudo que ele Sofreu Ele não pensou Em não se entregar Sabendo que ele ia ser Caluniado Ser perseguido Não iam querer ele Mas ele decidiu Se entregar Isso Fala mais sobre Jesus Sobre quem ele é Saber quem realmente ele é Você quer ver uma coisa Grande, Dani? Tremenda Vamos pensar No pior cenário Pode ser? Quem está comigo Diga bem Pior cenário de todos Jesus ainda calculou A menor dor vai ser Eu me entregando Eu me entregando E sentindo dor É muito menor Do que se eu não me entregasse Cadê os homens aqui Por favor? Estão me entendendo ou não? Se nós fôssemos medir A dor de Jesus Não se entregando E dele se entregando Ele se entregando A dor é menor Muito menor Wagner, explica pra mim Por que a dor Daquele que se entrega É menor Porque tem amor E aonde tem amor Você não sente Essa dor toda Repara pra você ver Que quando você ama Mesmo que a pessoa Fale com você com amargura Está tudo bem Porque existe amor Agora se a pessoa Fala com você com amargura E não existe amor Dentro do seu peito Que jeito você está? Mal Entenderam ou não entenderam? Maridos Cada um de vocês Ame a sua esposa As mulheres Pode falar também Tá gente Vocês estão tão quietinhas hoje Como também Cristo amou a igreja E se entregou por ela Para que Está escrito aí A santificasse Olha a responsabilidade De marido Santificar a esposa Vamos extrair texto Tendo-a Purificado por meio Da lavagem Da água Pela Palavra Quem é o pastor Da mulher Hein gente? Hein? Marido Por isso que você Marido Tem que manejar Bem as escrituras E bem a palavra de Deus Você tem que saber O que está escrito Mesmo que o seu cônjuge Não acredite Naquilo que você está dizendo O texto está ali Você precisa ser Bom manejador Do texto bíblico Isso é muito importante Quem está comigo Diga bem Em todo o tempo Eu tenho lutado Com todas as forças Do mundo Para que eu seja O mais bíblico possível Mesmo Que eu Não aparente Estar certo Para o meu cônjuge Eu continuo Fiel A palavra De Deus Do começo Até o final Por quê? Porque é ela Quem vai lavar O meu cônjuge Quem consegue me entender? É essas águas Que vai lavar O meu cônjuge Vamos brincar Um pouquinho aqui? Quem tem o chuveiro Na mão Somos nós Maridos E através Dessa água Aqui Que ela precisa Ou o cônjuge Vocês precisa Para ser lavado Santifique Essa mulher Purifique Ela Pela lavagem Da água Pela palavra Para a Apresentar A si mesmo Como igreja Gloriosa Sem mancha Nem ruga Nem coisa semelhante Porém Santa E sem defeito Cadê os homens aí Para pirar agora comigo? Olha a responsabilidade Nossa Olha a responsabilidade Que a gente tem Meninos Olha para cá Nós vamos apresentar As mulheres Da gente Para Jesus Tá Vocês estão Me escutando Gente Ninguém nunca pregou Isso para vocês Agora estou Chamando vocês Para perto de mim Homens que estão Me assistindo Nós temos A responsabilidade De apresentarmos O nosso cônjuge A Deus De que jeito? Sem mancha Nem ruga Nem coisa semelhante Porém Santa E sem defeito E qual que é a ferramenta Que ele deu Para a gente fazer isso Gente? Oi? Qual é a ferramenta Que ele nos deu Para fazer isso? Qual que é a ferramenta Que ele nos deu Para fazer isso? Vou melhorar Qual as ferramentas? Bora Quero ver Amar Se entregar Quer mais? Quer mais gente? Já falaram? Ficaram com medo? É o que vai acontecer Amar Se entregar E Lavá-la Com a Palavra Você não vai Conseguir Lavar o seu cônjuge Com a Palavra de Deus Se você não Se entregar Completamente A ela Você não vai Conseguir Apresentar ela Sem mancha Nem ruga Nem coisa semelhante Santo E sem defeito Se definitivamente Você não amar E não se entregar A sua esposa Eu não consigo entender Essa ideia De ficar com o coração Durecido Mas antes Quando eu estava Sem me entregar Eu entendia Medo de ser machucado Medo de não ser amado Medo de ser rejeitado Medo de ser traído Medo de ser trocado Medo de não ser protegido Isso faz a gente Não querer se entregar Agora não faz sentido Você ter isso Depois que você está casado Não faz sentido Você já casou E o casamento É um ambiente De entrega De amor E não de Não vou amar Completamente Não vou me entregar Completamente E é simples Quem não se entrega E não ama Também não lava Não cuida E não protege Cadê os machos Aqui para dizer Pelo menos o amém Respira meus filhos Jesus amado Estou pregando para nós Estou aqui meu filho É um dedo para lá Cinco para trás É a espada Que corta lá E corta aqui Eu não estou apontando Dentro para ninguém Estou falando para vocês E para mim É a gente que temos Que viver isso aqui No português Correto Nós devemos viver Quem ama A esposa Lá dele Ama A si mesmo Porque ninguém Jamais odiou O seu próprio corpo Ao contrário O alimenta E cuida dele Como também Cristo Faz com a igreja Está vendo Cuidar e alimentar Faz parte Gente Diariamente Eu te faço uma pergunta Quando que você viu Uma mãe de cara feia Para criança Assim ó Se é correto isso Mama ou desgraça Mamã Eu estou com fome Comida está aqui ó Praga véia É assim? Mesmo dando vontade Vocês não fazem Aí é o grande segredo Jesus sentiu vontade De abandonar o barco Mas não abandonou Vocês estão entendendo gente? Quem está entregue Presta atenção E quem está entregue Em amor Não tem dificuldade De alimentar E de cuidar Nós temos que Santificar o nosso cônjuge Purificar Lavando ela pela água Remover mancha Ruga Coisas semelhantes Apresentar a esposa Santa e sem defeito Alimentando ela E cuidando dela Todos os dias Porque é isso Que Cristo faz Verso 31 Eis Eis Não 30 Porque somos Membros do seu corpo Eis porque o homem Deixará o seu pai Eita Jesus Porque ninguém jamais odiou Seu próprio corpo Ao contrário Ao contrário Alimenta e cuida dele Como também Cristo Faz com a igreja Porque somos Membros De seu corpo Eis porque o homem Deixará o seu pai E sua mãe E unirá A sua esposa A sua mulher Tornando-se os dois Uma única só carne Paulo tá falando aqui Gente Não faz sentido Você cuidar de você Não cuidar de sua mulher Não faz sentido Você querer cuidar de você Não cuidar dela Sendo que vocês são um Gente Homens Tem muito homem Que vive Ou de um lado Ou do outro Ou cuida Presta atenção Só dele Ou cuida Só dela Tem homem Que você chega dentro de casa O cara tem shampoo Condicionador Creme de barba Óleo de barba O sequê da barba Lá 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 da barba Vivi da barba O sequê da pele Creme pro pé Creme pra mão Pasta não sei do que E não sei o que É do que da onde Aí você vai olhar Coitado da mulher Aí vai olhar a mulher lá Shampoo dois em um Shampoo dois em um Darling Vencido Sabonete Sabonete Aquele um lá O Protex Fala bem alto Isso aí não Aí tá a mulher lá Com o detergente Da louça Gente Tirando a brincadeira De lado Escuta aqui Gente Escuta Ou o marido Cuida só da mulher Mas não cuida dele E o pior Tá O camarada Tá tão ofendido Que ele cuida da mulher E falar Deixa pra lá Que na realidade O que ele gostaria É de ser cuidado também O Bruno falou que ele é o homem Bolsonaro Os avanço Escuta gente Presta atenção É dos dois lados da moeda Olha o que que Paulo fala aqui Tornando-se os dois Uma só Carne Não faz sentido Nós cuidarmos de nós mesmos Não cuidarmos do nosso cônjuge Maridos Quem vai no banheiro Diga bem Quem almoça Diga bem Você tá cuidando de você E se você tá cuidando de você O mesmo deveria acontecer Com sua esposa E o texto não tá falando Pra você dar comida física Tá falando pra você cuidar De forma física É espiritual Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo e a igreja No entanto Também Quanto a vocês Cada um ame A própria esposa Própria esposa Se você não consegue Amar sua esposa Então por gentileza Não tente fazer isso Pra mais ninguém Se você não consegue Ser carinhoso Com a sua mulher Então não seja Com mais ninguém Desculpa eu ser extremista Aqui agora Agora é uma palavra minha Tem horas Que somos extremamente Cordiais com todo mundo Menos com o cônjuge E isso é fruto De amargura Você já sabe No entanto Também quanto a vocês Cada um ame A própria esposa Como a si mesmo E que a esposa Respeite o seu marido E aí maridos Estamos crentes Ou não Quem topa Mais duas características Tem cinco minutos Acho que eu dou conta Vai ou não vai? Bora CT 79 Cantares 710 Cantares 710 Gente Eu sou do meu amado A mulher está dizendo E a parte B De Cantares Ele Tem saudades De mim Marido Não importa onde você estiver Seu coração Presta bastante atenção Precisa sentir saudade Do seu cônjuge Se você está trabalhando E não lembra Do seu cônjuge Você está amargo Estão me ouvindo ou não? Vocês entenderam o texto? Entendeu gatão? Você entendeu o texto ou não? Cantares Qual que é o texto? Eu sou do meu amado E meu amado É meu E ele tem saudade De mim Se enquanto você está Na casa do seu amigo Se enquanto você está Jogando futebol Se enquanto você está Trabalhando Você não tem saudade Da sua esposa Esse é o sinal Que você está maior Com ela Como é que resolve? Dentro de casa Conversa com Deus Se acerta com Ele Tenta conversar Com o cônjuge Tenta se acertar Naquela circunstância Caso não consiga Chame seus líderes Se assentam juntos E resolve aquela situação O que não pode É ficar desse jeito A saudade é um sinal Que o amor Está ativo Funcional Funcionando Quem está comigo Diga bem E mais um conselho Toda vez que você sentir Vontade de catar o telefone Fazer uma ligação Não prive Qualquer sensação Que você sentir De estou com saudade Manda uma mensagem Nutra aquilo lá Dentro de você Manda uma mensagem Manda uma carta Pega uma flor A Ana fez uma coisa Uma vez Que fez eu refletir Bastante Eu descobri Que não existe Desculpa Para dar presente Às vezes você Não tem dinheiro Ela também não tinha Ela amarrou Um laço na cabeça E se deu Para mim Alguns anos atrás Na época Eu acho que Eu não entendi Muito bem O que estava acontecendo Não Mas hoje Eu reflito E vejo Realmente o que aconteceu Quem entendeu Diga bem Eu quero orar Gente Eu quero orar Com vocês Aqui juntos E pedir ao Senhor Deus que Nos dê sabedoria Se você parar Para prestar atenção 70% dos problemas Que nós narramos Hoje aqui Foi de Colossenses 1,19 Sobre a amargura Do coração do ser humano Sobre ressentimento Não se permita Marido Em nome de Jesus Cristo Ficar assim Eu quero orar Para que Deus Remova os ressentimentos Essas dores Dos nossos corações Quem pode dizer amém Pai Nos livra De todo mal Eu te peço Quebra as raízes De discórdia Do nosso coração E nos traz Em nome de Jesus Cristo Como maridos Que não só representam Mas que caminham Na frequência de Jesus Que dentro dessa terra Para que tenhamos Famílias fortes Famílias estruturadas Do Senhor Para que o teu nome Não seja profanado E nem o teu evangelho Envergonhado Mas para que Definitivamente O seu amor Seja definitivamente Uma vez mais Derramado através Dessas famílias Nos ajuda a sermos livres De toda a raiz De amargura Toda a raiz De discórdia Para que Definitivamente Vivenciamos A tua palavra E aquilo que agrada O seu coração Em nome de Jesus Amém 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 Amém